Boa tarde a todos. A mesa já mencionada anteriormente, o público que nos acompanha através das redes sociais, aguarda novamente aqui conosco o senhor Zé Teca, que sempre, quando pode, está disponível para nos assistir aqui ao vivo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o programa de doação do Imposto de Renda 2022. Então, nós temos a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente no nosso município, que ele necessita desse apoio. Então, vocês que já estamos entrando no período de Imposto de Renda, você pode fazer doação da parte do seu Imposto de Renda para esse conselho. Adalto, pode colocar para nós o vídeo autoexplicativo, por favor? Está na hora da declaração anual do Imposto de Renda. E você sabia que pode destinar parte do valor a pagar ou a receber do seu imposto para crianças e adolescentes? Não é doação. Contribuintes podem destinar até 3% do imposto devido ao FIA e os recursos são repassados diretamente para instituições e projetos. E tudo isso é fiscalizado pelo Ministério Público. Pessoas físicas ou jurídicas podem fazer a destinação. Baixe o programa da Receita Federal, clique na opção Doações diretamente na declaração, verifique se a aba Crianças e Adolescentes foi aberta, depois clique em Novo. Selecione o tipo de fundo, o estado e o município da instituição que será beneficiada. O valor que poderá ser destinado é calculado na hora, automaticamente pelo programa. Depois, imprima e pague a DARF. Esse valor será abatido do seu imposto. Ao fazer a declaração, escolha o modelo completo. Para mais informações, consulte o site da Receita Federal. Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes do seu município. Está na hora. Obrigada. Levando em consideração, então, que esse programa de doação 2022 é referência à Lei Municipal, ao ECA, e a Lei Municipal também, 1593 de 2008. Procure informações junto ao contador de vocês e você pode estar ajudando o nosso município. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre a Lei dos Estagiários. Eu fui procurada por dois estagiários que prestam serviço ao nosso município. Então, se nós formos definir o que é estagiar, estagiar é estar disponível a aprender junto a alguma instituição. E nós temos o programa, como todos sabem, porém, quando chega a semana de prova, pela lei, nem é municipal, federal, esses estagiários têm o direito de retirar-se do trabalho 50% da carga horária para estudo. O que acontece, que eu fui procurada, eu acho que daí cabe as secretarias começarem a prestar mais atenção no que a lei ampara. Um diretor falou para o estagiário que se ele soubesse que ele não tinha esse direito, nem teria contratado. Então, assim, é um direito, enquanto estágio, ter essa legalidade para que ele possa desenvolver e desempenhar melhor, inclusive, o processo de ensino-aprendizagem na instituição da qual ele se encontra em períodos de provas. Então, assim, só fica a dica para que nós, conforme a gente responde por vocês, nós somos os representantes do povo, também fica uma situação muito chata, mediante algumas secretarias que utilizam dessa fala e não leem a lei, que é uma lei federal, nem é uma lei, a nossa lei municipal segue a lei federal, não é uma lei própria do município. Ok? Eu volto nos cinco minutos para demais aparecimentos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.